Olá pessoal, estou aqui para mais um Giro de Notícias. Vamos falar de três novelas que estão para estrear e uma que já estreou na Netflix, Don't The Ubo Fuego, que em português se chama Fogo Ardente. Vou fazer uma rápida crítica aqui sobre essa novela também. Mas vamos começar pelo remake de Sortilégio. Sim, olha só, o remake está ganhando corpo, mas parece que o corpo não está muito bonito não, viu? Não sei, olha aí o que vocês acham. Então, aqui estão quatro dos protagonistas. Para quem não sabe, a protagonista principal, que a protagonista sempre é a principal, é a Bárbara de Rehile. Ela está fazendo o papel, vai fazer o papel, que foi da Jackie Bracamontes. Ela é uma ótima atriz, essa menina. Ela não é muito conhecida no Brasil, mas ela interpreta muito bem. Ela fez aí Rosário Terreiras, que foi um sucesso estrondoso lá no México. Também fez Parênteses à La Força, que já fracassou, infelizmente, porque a novela era muito boa. Enfim, está ela aí. Acho que ela é carismática, acho que ela pode fazer bem sim o papel que foi da Jacqueline Bracamontes. Aí depois nós temos aqui, olha só, o Matias Noboa, que vai fazer o personagem que era do William Levy. Olha aí as fãs de William Levy, Neide, Daphne, Divina, quem mais? Tem várias fãs de William Levy aqui no canal. O que é que vocês acham dessa, não vou dizer substituição, né? Dessa escolha. Olha, eu acho o Matias Noboa, quando o William Levy fazia sortilégio, o William Levy também não era um melhor a todo mundo. Ele foi melhorando, embora eu acho que em sortilégio ele já estava bem melhor do que em cuidado com o anjo. mas Matias Noboa aí realmente é deboche, viu? Porque o homem que interpreta mal esse daqui, ele fez lá herência, estava muito ruim, muito automático, realmente foi assim, uma decepção. E agora ele vai já emendar uma novela na outra. Na verdade, eu nunca vi um trabalho desse homem que ele interpretou bem. Você já viu? Se viu, escreva aí nos comentários que é para a gente procurar saber. E aí você veja como é a vida, né? Se você achava sortilégio, uma novela meio brega, assim, meio cafona, ali a direção de arte, né? Os cenários. Acho que esse remake aqui vai ser mais brega ainda, porque olha só a roupa do Matias Noboa. Eu, sinceramente, achei que ele ia fazer o papel de algum cafetão. Lá nessa novela não tem, assim, um bordeu, uma coisa, não, para ele ser o cafetão. Foi com essa roupa rosona, assim, esse penteado, esse... Não, realmente achei assim. Não muito bonito que digamos. E aí depois nós temos o Diego Amossuritia. Ele vai fazer o papel que foi do David Cepeda. Era o Bruno, né? Se não me falhar a memória. Será que vai ter aquela aclamada cena da sunga? Você já viu a cena da sunga que o David Cepeda pegou, colou uma cueca com o Super Bond e aí brigou com o Inelevide? Eu sou nazista, já fiz um vídeo aqui reagindo a essa cena. Ô, cena braba! Não sei se o Diego vai topar isso não, viu? Ele é até um bom ator, esse menino aqui. Ele fez o remake de Cuna de Lobos. Ele estava bem. Fazia um personagem antipático, antipático, antipático. Tão antipático que eu fiquei com a impressão de que ele também é antipático. Mas ele é bom ator, sem sombra de dúvidas. Acho que ele vai... Acho que ele vai fazer bem, né? Um vilão. E aí depois nós temos aqui, olha só, Rebecca Jones, né? Que fez lá a grande novela Cuna de Lobos. Ela vai fazer aqui o personagem que foi da Daniela Romo. Agora, não sei como é que vai ser porque eu estava lendo que o câncer dela voltou. Li algumas notícias sobre isso. Espero que não seja nada assim muito grave e tal para que ela consiga fazer a novela toda porque, inclusive, ela é o principal nome da novela. Claro que a protagonista é a Bárbara de Rehill mas o nome de peso de primeira atriz é ela quem vai trazer. Realmente é um grande nome aí. Depois nós temos a Marcontreiras. Quem é essa, o Ziel? Bom, ela fez elenco de apoio de rebelde. Você lembra dela em rebelde? Acho que ela era figurante da figurante. Também fez Tereza, Mar de Amor. E Mar de Amor, ela se chamava Rosália, acho. Não sei como ficou a tradução aí em português. Até porque aquela novela, a Mar de Amor, eu só assisti alguns capítulos, hein? Que eu não sou masoquista. Ou novela braba. Enfim, ela vai fazer o papel aí que era da Chantal Andere. Nem lembrava da Chantal Andere em sortilejo. Realmente, estou com a cabeça assim nas nuvens. E aqui está, então, os dois, né? O protagonista e o antagonista. Você está com grandes expectativas. Não sei como vai ser o nome dessa novela. Antes se chamava Cabo. Aí depois pensaram, não, Cabo está muito feio. Cabo está Cabo. Não, não. Então, tiraram Cabo e parece que agora vai ser um outro que eu ainda não tenho certeza qual é o título. Quando eu souber, eu venho fazer aqui um outro vídeo. Se inscreva no canal para não perder. Aí depois nós temos aqui, olha só, algumas imagens da novela da Ana Brenda Contreiras. Que todo mundo ama a Ana Brenda Contreiras. Ou pelo menos muita gente. Pois aqui eles estão gravando a novela El Conde. Que também vai ter aí o grande regresso de Fernando Colunga, né? Bom, nós temos aqui essa foto que ela está juntamente com a Chantal Anderes. Também Chantal Anderes está em todas, né? Ela vai fazer aqui uma vilã. Está aqui também o cavalo do Sergio Sandel. Que é esse daqui. Vai lá assistir o vídeo que eu fiz sobre ele que você vai entender porque esse homem é um cavalão. Ô, me ignorante, viu? E esse, se eu não me engano, é o Carlos de la Mota. Não é o Carlos de la Mota, não. E mostra também uma foto aqui da Ana Brenda com essa calça. Só que calça feia, né? Era a calça aqui dos anos 30. Que a novela vai passar nos anos 30. Mas bonito esse carro aqui. Também bonito esse cenário. E olha só quem nós temos aqui também. Temos a Jessica Colt. Que namorou, casou lá com o filho do Chaves, né? Se não me falha a memória. Temos aqui também a Helena Rojo. Nossa, aqui no canal tem muita gente que gosta da Helena Rojo. Fiz um vídeo sobre ela. Ela está passando por umas dificuldades com o neto que está preso. Olha, um caso realmente assim pesado. Digno de casa de família, lamentavelmente. E temos também aqui a Letícia Perdigon. Gosto muito dela. Esteve em vencer ele passado. Uma ótima atriz. E olha como ficou engraçada essa foto aqui de Ana Brenda Contreiras. Parece que ela acabou de chegar do Carnaval de Olinda. Assim, com uma roupa bem coloridona e tudo mais. Está simpática aqui a Ana Brenda Contreiras. Essa novela, gente, El Conde, deve estrear em janeiro de 2023. Outra novela que nós vamos ter é a novela Ruego de Mentiras. Essa novela, gente, é da Telemundo. El Conde e essa é da Telemundo. E nós temos aqui, olha só, o elenco que vai estar. Vai estar essa menina chamada Maria Elissa Camargo. Ela não fez assim grandes coisas que chegou ao Brasil, na verdade. E ela, pelo que eu li aqui, ela vai ser a vilã, né? Uma mulher misteriosa, muito complexa e tudo mais. Temos também o Arapi Bética, que acabou de fazer a novela Mulher de Nade. Ele ficou apagado, não foi, gente? Lá em Mulher de Nade, não deram assim muito destaque. O personagem também não era muito legal. Ele vai fazer aí o marido da protagonista, né? É um homem assim conservador e tudo mais. Mas ele tem uma grande conexão sexual, ou seja, vai ter sexo, com a sua mulher, né? Que, no caso, quem vai ser a protagonista dessa novela é o Ziel. Com quem ele vai ter sexo, já vou dizer. Bom, temos aqui também a Cynthia Clítico, que também acabou de sair da Mulher de Nade. Ela está bonita aqui nessa foto, né? A Cynthia Clítico. Eu acho a Cynthia Clítico, assim, bastante bonita. E ela vai fazer o papel de uma mulher muito rica, dona de uma companhia aérea. Quem é que não queria ser dona de uma companhia aérea? Mas ela vai ser traída pelo marido. E quem é que vai ser o marido dela? Eduardo Janez. Finalmente aí ele, olha só, ele que é fã do Eduardo Janez. Temos muitas fãs dele aqui também. Muito tempo, né? Que ele não faz uma novela. Finalmente aí o regresso do Eduardo Janez. Quer dizer, ele esteve em Coração Guerreiro, mas nem pode contar que teve. Foi uma participação especial, a pior participação especial que eu já vi na vida. Entrou o mundo, saiu calado, morreu numa cena lá de uma morte que fizeram pra ele, muito mal dirigida. Olha, realmente foi um mico assim, colossal. E depois aqui sim nós temos a grande protagonista, Altair Harabo. Que muita gente dizia, nossa, Altair tem que ser protagonista, tem que ser protagonista. Até hoje nunca entendi por que o povo quer que essa menina seja protagonista. Porque tudo que eu ouvi dela, sinceramente, ela está agora também em Coração Guerreiro. Nossa, mas ela está uma vilã tão caricata, mas tão caricata, só falta tatuar na testa. Vilã de telenovela dos anos 80, porque está uma coisa assim, muito, mas muito estereotipada. E eu acho que ela não tem uma boa modulação de voz. Ela sempre fala no mesmo tom, e sempre de uma maneira assim, muito dura. Ela não sabe matizar, dar uma gradação na voz, a depender do que está falando. Ela é a principal e ela faz parte da família rica. Mas que apesar disso, ela é uma mulher muito solidária e tudo mais, ajuda nas causas sociais. Ou seja, vai ser realmente uma pessoa boazinha. Bora ver como será isso aí, Altair Harabo. Já fiz um vídeo aqui dela mostrando o casamento. Ela se casou com um cara lá, mais velho, na França. Vai lá assistir esse casamento dela. E também vamos ter, olha só, o Rodrigo Guiral, que também está em Coração Guerreiro. E, para mim, a surpresa dele não está mal, mal, mal em Coração Guerreiro, não. Não vou dizer que é uma ótima interpretação e tudo mais. Mas, à vista do que ele fez em Rubi, ele trouxe bastante carisma para Coração Guerreiro. Inclusive, parece que ele vai concorrer aí como melhor interpretação carismática masculina na nossa premiação no início de 2023. Se inscreva no canal para você não perder. Já tivemos a primeira edição. É o Prêmio Alo. Já assistiu? Tem vários youtubers participando. Assista aí esse vídeo. E ele vai fazer... Acho que o irmão aqui, né? Da Altair Harabo. E ele vai ser um bom vivã. Esse cara meio boêmio. E vai pegar, no sentido de... Vai namorar e tudo mais. Vai ter um rali-rola com Alejandra Eduardes. É o nome da personagem. Quem vai fazer Alejandra, o Zéu... Olha só, prepare o coração. A vilã... Ou melhor, a vilã não. A inimiga mortal de Gabriela Spani, da nossa usurpadora. As duas eram muito amigas. Amicíssimas. Ela até dormia lá na casa da Gabriela Spani, porque as duas são da Venezuela. As duas participaram desse Miss Venezuela e tudo mais. Ela ganhou, inclusive. Mas a amizade foi para as cucuias, quando as duas se viram lá no Big Brother Latino, né? Com as celebridades. Elas participaram. E a Gabriela Spani, que brigou muito com ela. Gabriela saiu no meio do programa. E a Alicia Machado, que esse é o nome dela, não falei, ganhou. E agora ela continua na Telemundo fazendo novela. Não sei se ela interpreta muito bem. Ela já fez algumas novelas, mas eu não assisti nenhuma. Agora que ela é bonita, é, né? Essa foto aqui, nossa, ela está realmente assim, muito, mas muito bonita. Acabou. Marginal. Marginal.